A CIDADE NO BRASIL 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 No fundo acabou por nos encher esta sala de barricas Hoje além de estar cheia de vinho Também teve cheia de música Copo cheio e coração cheio Acho que foi também um bocadinho essa expressão Que acaba por resumir aqui esta noite Obrigado Pra valer a gente sai daqui de coração cheio e de copo vazio